Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cobuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar de mercado da bola, porque o Dentinho está muito perto de ser anunciado pelo Cruzeiro como mais novo reforço e também pode ser o primeiro reforço do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. A gente tem outros jogadores que devem sair no dia de hoje, que a gente vai falar para vocês em outros vídeos separados, mas o Dentinho está muito perto mesmo de ser anunciado pelo Cruzeiro. Já vinha negociando há alguns dias, igual a gente falou para vocês, antes do Ronaldo chegar, o Dentinho já era um dos desejos do Alexandre Matos. E agora, com a chegada do próprio Ronaldo Fenômeno, ele meio que está dando esse empurrãozinho para o próprio Dentinho chegar no Cruzeiro. Ele está meio que intermediando assim, ou o Dentinho vem, cola com nós, aceita a proposta, o Matos vai conversar com você certinho e aí é só você assinar, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então, assim, galera, o Dentinho, ele está muito perto aí de chegar no Cruzeiro, ele gostou do que ouviu sobre a proposta do Cabuloso e quem está intermediando a negociação é o próprio Ronaldo, que é amigo do jogador, né? Jogaram juntos no Corinthians e o próprio Dentinho, ele viria para receber um dos maiores salários do elenco cruzeirense, né? E, assim, galera, a gente meio que só para comentar um pouco sobre isso, o Dentinho já estava negociando com o Cruzeiro há muito tempo, viu? É quase um mês aí de negociações, por quê? Porque ele já está negociando com o Alexandre Matos antes do Ronaldo chegar, antes da gente saber que era o Ronaldo, antes do presidente do Cruzeiro, saber que era o Ronaldo o cara que ia comprar o clube, né? E aí venderam para o Ronaldo, né? E ele também não vetou a contratação do Dentinho, que já estava encaminhada. Apesar disso, ele até deu um empurrãozinho, ligou para o cara, conversou com ele e falou, mano, pode vir, a gente vai querer você que vai ser bem recebido, né? E esse aí também deu um empurrãozinho para o próprio Dentinho chegar no Cruzeiro, né? Lembrando que ele queria ir para o Corinthians, né? Mas o Corinthians não se interessou, não quis dar proposta, não fez nada, não quis o jogador. E ele está aí no mercado livre, livre, chega de graça, é uma contratação interessante para uma Série B. Porque, do meu ponto de vista, eu acho que é legal e vale sim esse alvoroço, né? Lembrando que não é investimento alto, é só salário, não tem taxa de transferência. Então, é uma contratação ali que pode ajudar a gente na segunda divisão, montando um time mais forte, né? Igual eu disse para vocês, né? Se você deixar o time na mão do Alexandre Matos ali, ele vai fazer um time bacana e isso é o que a gente espera. A gente não quer que o próprio Ronaldo mande o Matos embora, a gente quer que ele acerte, né? E venha mesmo para o cabuloso, né? E claro, é assim, galera. O próprio Dentinho, ele já está chegando, né? O Alexandre Matos, ele já fez aí várias contratações, ainda está trabalhando no elenco para o ano que vem, né? É um jogador ali, no meu ponto de vista, que para uma Série B pode ajudar muito, né? E claro, é isso que a gente quer, né? Mas vale lembrar para vocês, né? Não é tipo, contratação assim, vai Ronaldo, né? O próprio Matos já estava muito encaminhado nessa contratação. E isso aí é uma coisa que foi só, vamos dizer assim, confirmada mesmo agora com o Ronaldo, né? Até pela ligação do próprio Ronaldo, né? Mas já era uma negociação que já estava encaminhada. E claro, o Dentinho deve chegar no Cruzeiro aí nos próximos dias, né? Lembrando que a apresentação do elenco é no dia 4 de janeiro, mas o anúncio oficial pode acontecer hoje para nos próximos dias aí também, né? Lembrando, claro, se não acontecer nada no meio dessa negociação, se não nenhuma equipe atravessar, né? Para atrapalhar os planos aí do Cruzeiro e do próprio jogador e tudo mais, né? E assim, galera, ontem eu tinha falado para vocês sobre o Alexandre Matos, né? Que ele está meio que montando esse time, aí eu falei que o Paulo André está chegando para ser o CEO do clube, né? E aí, tipo, eu vi muita gente já perguntando, pô, eu preferi o Alexandre Matos. Mas não tem muita coisa a ver, viu? O Matos continua na diretoria de futebol, o Paulo André chega para ser meio que o presidente, ele vai representar ali o Ronaldo Fenômeno, viu? Ele, tipo, o Fenômeno não vai ser... Eu não vejo o Fenômeno como o cara que vai ficar lá em Belo Horizonte todo dia trabalhando no Cruzeiro para estar lá sempre no dia a dia. Eu não vejo ele como esse cara, eu acho que ele vai deixar alguém de confiança e sair, viajar e curtir a vida normalmente, trabalhar lá no Valadolid, trabalhar aqui e tudo mais, né? E eu acho que ele vai ser mais ou menos nesse perfil. Então o Matos segue como diretor de futebol, né? E vai montando um time bacana, eu gosto desse reforço, eu acho que o Dentinho chega para ajudar, chega aí para ser titular nesse time do Cruzeiro hoje. E claro, é uma contratação interessante sim, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de